Música Todas nós damos início aqui a nossa décima reunião ordinária da vigésima legislatura da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Eu inicio aqui agradecendo a presença dos colegas deputados que estão presentes e que depois vão fazer uso da palavra. Então eu já passo aqui diretamente para a discussão e votação dos seguintes requerimentos. Então, sobre a ata, não precisa dessa nossa sessão, é isso? Isso, a nossa assessoria, a secretária Isabelle, que é sempre muito atenta, já colocou na... Não, ela já colocou aqui na nossa ordem, não havia... Não, não havia a ata para ser aprovada. E aí o nosso colega, obviamente, um experiente, sabe que isso é protocolar, atento, mas dessa vez, deputado Fabiano, vai ficar para a próxima. Então nós vamos para os requerimentos. Então nós temos um requerimento de número 092-2023, autoria do deputado Volney Weber, requerendo a constituição da comissão mista, formada por membros da comissão de pesca e aquicultura, a comissão de turismo e ambiente e a comissão de assuntos municipais, para apreciar sobre a implantação da Resex da região do Cabo de Santa Marta, no litoral sul de Santa Catarina. Eu coloco aqui em discussão, quem queira discutir, em votação, quem aprova permaneça como está, nós temos aprovado. O requerimento, ele prevê a disposição de duas... de duas vagas para a comissão de turismo e meio ambiente. Então a gente pode... Algum deputado tem manifestação de querer participar dessa comissão mista? A gente pode depois também consultar os outros membros, pode ser? Sr. Presidente, o senhor vai consultar os demais membros, mas eu não tenho como colocar meu nome à disposição, eu estou participando de bastante coisa, então o senhor vai conversar com todos, menos o deputado Carlos Gilberto. O assunto é importantíssimo, tem muito interesse para Santa Catarina, e tem que ser alguém que possa se dedicar inteiramente ao assunto. Então tá, a gente faz depois a consulta aos demais membros da comissão, pode ser? O segundo requerimento vai na mesma linha, vamos ter que tirar mais dois representantes aqui, então vai começar a ficar complicado, né? Mas vamos lá. É o requerimento de número 193, 2023, autoria do deputado Ivan Nats, requerendo a constituição de uma comissão mista, formada por membros da comissão de turismo e meio ambiente, e também da comissão de trabalho, administração e serviço público, com o objetivo de discutir sobre o reservatório de água da Kazan, que rompeu, ocasionando diversos prejuízos para os moradores do bairro Monte Cristo, em Florianópolis. Eu coloco em discussão o requerimento do deputado Ivan Nats. Se o senhor quiser uma sugestão, o senhor é de Florianópolis, então acho que a participação do senhor seria importante como um dos membros. E o próprio deputado Ivan faz parte da comissão de turismo, não sei se o nome dele também não está aqui, a gente não pode falar por ele, mas ele faz parte da comissão de trabalho, ele é o presidente da comissão, mas também faz parte da comissão de turismo, e o senhor é de Florianópolis, portanto acredito que deva ter interesse. Obrigado, deputado Carlos Humberto. Certamente, sim, pela questão do interesse pela região, e pelo fato ocorrido também, que a gente tem acompanhado desde o início. Mas, e eu também já quero aqui de antemão antecipar, que eu acho que é uma tarefa, presidindo a comissão, eu acho que eu tenho essa tarefa de também estar presente nesses trabalhos, eu estarei nas duas comissões mistas, me colocando como membro, representando a comissão, então a gente só tem agora que decidir sobre a segunda vaga da comissão mista em relação à Resex, do Cabo de Santa Marta. Então, é isso. Em votação, quem concorda permaneça como está, nós temos aprovado esse requerimento também. E nós temos aqui um requerimento extra-pauta, que requer a realização de feira agroecológica em comemoração ao Dia Nacional da Agroecologia, que é o dia 3 de outubro. O objetivo desse requerimento, que é um requerimento extra-pauta da nossa autoria, é para a gente realizar uma feira agroecológica com os agricultores aqui na casa, na Assembleia Legislativa, para a gente também comemorar o Dia da Agroecologia nesse dia 3 de outubro. em discussão, em votação, quem concorda permanece como está, está aprovado. Nós temos agora aqui, sobre responsabilidade do deputado Lucas Neves, que é relator do projeto de lei de número 423-2021, que é de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Eu passo ao relator, deputado Lucas Neves. Muito obrigado, senhor presidente. Passo, então, a fazer a relatoria deste PL 423-2021, que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde no Estado de Santa Catarina e adota outras providências de autoria do deputado Sargento Lima. Peço licença para passar direto ao voto. A análise cabível, no âmbito desta comissão, nos termos do artigo 83 e do artigo 142 do regimento interno deste poder, observa-se que a matéria é oportuna e conveniente ao interesse público, visto que a medida nela veiculada visa promover o desenvolvimento sustentável e a transição energética para fontes mais limpas. Sob a ótica, portanto, não hesito em julgar adequado o projeto de lei com a emenda aditiva 92 e a emenda modificativa 93 e recomendar sua aprovação por este colegiado, vez que a política estadual de hidrogênio verde se encontra em sintonia com a Constituição Federal e as diretrizes prescritas na Lei 14.675, de 2009, o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, ao buscar o desenvolvimento sustentável, a inovação tecnológica, a segurança energética e o desenvolvimento econômico. Ante o exposto, uma vez atendido o interesse público, voto pela aprovação do PL 423 de 2021 com a emenda modificativa e a emenda, aliás, com a emenda aditiva 92 e a emenda modificativa 93, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Lucas Neves. Eu coloco em discussão o voto de aprovação com emendas do deputado Lucas Neves. Coloco, então, em votação o projeto de lei, quer dizer, o voto e o parecer do deputado Lucas Neves. Quem concorda permaneça, como está aprovado o relatório do nosso companheiro e parceiro da comissão, Lucas Neves. Senhoras e senhores, nós cumprimos a pauta. Eu pergunto se tem algum deputado que queira fazer alguma manifestação final. Então, está encerrada a nossa comissão de turismo e ambiente. Muito obrigado.